e hoje eu vou mostrar mais uma vez para vocês a batedeira filco modelo pbt 510 inox então eu já falei no outro vídeo tá o que que essa batedeira poderia ter de perfeito a tigela giratória olha o prato aqui embora tenha rodando embaixo tem um rolamento embaixo mas ele não gira ele é travado e não é defeito dessa batedeira porque eu fui na loja e constatei tá ela tem com nome fio que o nome britânia então olha como eu falei tinha a turbo prime da britânia que ela girava a plataforma que ela conseguia girar né quando colocava-se para o lado então isso aqui como eu falei no outro vídeo vídeo é um defeito que a filco poderia ter ajustado mas eu vou tentar ajustar nessa minha máquina então nós vamos bater aqui hoje 200 ml de chantilly essas bases pronta para chantilly tá então eu vou bater aqui vamos ver se esse batedor para clara em neve e suspiro e chantilly realmente é eficiente então 200 ml é equivalente a uma caixinha daquela de chantilly tá como aqui eu compro de litro nós vamos ver falei que no outro vídeo que a base dela não solta uma vez encaixado aqui eu não consigo removê-la eles falam que só é numa assistência técnica porque ela vem desmontada na embalagem ela não vem montada como uma planetária tá vamos abaixar aqui vamos colocar na posição lateral tá porque eu vou ajudando com a tigela então eu coloquei aqui os batedores ficam alinhado lateralmente olha lá dentro da tigela então eles ficam lateralmente ou eu posso posicionar no meio mas eu quero lateral porque eu vou girando como se fosse uma planetária tá as ventosas dela só tem ventosa na parte de trás ó ela não tem na frente mas agarra bem tá para o que ela se propõe fazer ela agarrou bem então vamos lá vamos ligar ver se ela bate chantilly rápido mesmo se ela dá um rendimento bom então lateralmente vamos lá 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 Aplausos Então ela bateu na primeira velocidade Até que ela bate rápido Mas essa história de ficar girando com a mão é complicado Então ela bateu um chantilly Bem rápido, realmente Os batedores são funcionais E o chantilly, olha Ele está em um ponto bacana, deixa eu ver aqui com uma espátula Vamos ver com uma colher pequena aqui Como que ele Saiu esse chantilly, olha Ficou bem Encorpado Então ela realmente bate legal Esse batedor Com a rapidez ou até mais rápido que uma planetária Mas, Filco Vamos tentar ajustar isso aqui Eu vou tentar ajustar na minha Porque se eu tiver que bater um chantilly Bater um suspiro E eu tiver que ficar girando Então não é legal Então vamos lá Quem gostou do vídeo Gostou da demonstração da batedeira Lembrando Filco PBT 510 Com 500 watts de potência Quem gostou do vídeo Deixa aí seu like E quem curte esse tipo E que procura Um eletrodoméstico legal Essa batedeira aí Vou dizer assim Não é das piores Poderia ser melhor Mas, enfim É isso que tem para hoje Não é isso que tem para hoje Não é isso que tem para hoje